Olha só como é show de bola essa praia cara, puta que pariu velho, muito bom mesmo Olha só como é show de bola, já almoçamos, agora só tá bagunça, o pessoal tá tomando bem Olha só como é show de bola, já almoçamos, agora só tá bagunça, o pessoal tá tomando Olha só como é show de bola Olha só como é show de bola, já almoçamos, agora já almoçamos, agora já almoçamos Olha só como é show de bola, já almoçamos, agora já almoçamos Tomando uma DJ Tomando uma DJ